Tá com o Ciro, tá favorável, tá com o Ciro, tá favorável, tá com o Ciro, tá favorável E esta aqui é a nova rua 36 do Jardim América. Durante muito tempo a realidade era como você viu, poeira, pedra e o acesso difícil aos moradores. Agora na gestão do prefeito Edivaldo Alanda, tudo mudou. Prefeito Edivaldo Alanda Júnior, portanto, fazendo o que muitos não fizeram, que é trazer o benefício do asfalto também a esta comunidade que aguardava há muito tempo. Eu sou o Ciro Nolasco, um grande abraço.